Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão por mais um dia, gratidão por mais um vídeo e gratidão por vocês estarem aqui mais uma vez, tá bom? Beijo já, agradeço a todos os comentários. Assisto, leio e ouço todos os comentários que vocês colocam, que vocês mandam aí pelo WhatsApp, tá bom? Gratidão total a vocês. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. O nosso tema de hoje é como ele ou ela acha que você está. Mentaliza a pessoa e vamos descobrir como essa pessoa acha que você está em relação a ela, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês da promoção do bingo, tá? Domingo não, da rifa. Muita gente perguntando. Maiores informações no WhatsApp, tá? Ainda tem numerações a ser vendida. O sorteio de duas consultas, tá? Pra duas pessoas diferentes. Então vão ser dois sorteios, tá? É um valor bem legal. Dá pra você participar, tá? E vagas limitadas. E temos a promoção também de cinco perguntas, por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, qualquer tipo de trabalho. Sobre informações de trabalho, só após uma consulta. Se você, se alguém fizer um trabalho pra você sem passar por uma consulta, é fraude, é enganação, tá? Porque a pessoa tem que saber pra qual entidade vai trabalhar ao seu favor, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é como está essa pessoa, como essa pessoa acha que você está em relação a ela, ok? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima, que eu tanto amo, que eu adoro. Opção 1, Nossa Senhora Aparecida, que eu tanto amo, tanto adoro. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima, pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Santa Saracali. Opção 4, Santa Catarina, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Bem explicadinho, né? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro nosso vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Opção 1, Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Vamos ver aqui, pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa, como essa pessoa acha que você está no dia de hoje, tá? Você só tem que trazer a energia dessa pessoa pra cá, para que possamos desvendar, descobrir, como essa pessoa está em relação a você. Lembrando, se você está vendo esse vídeo, não é por acaso, tá? O universo trouxe você até aqui, porque com certeza tem uma mensagem pra você. E é uma tiragem coletiva. Se não combinar com a sua energia, assista o outro montinho, ou faça uma consulta. Nossa Senhora Aparecida, como essa pessoa aqui acha que você está no dia de hoje, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá bom? Como essa pessoa acha que você está no dia de hoje? Pra você que escolheu a opção 1 da nossa querida Nossa Senhora Aparecida, como essa pessoa acha que você está no dia de hoje? Mentaliza a pessoa, por favor. Então, pessoal, preste atenção. Aqui da opção número 1, como essa pessoa acha que você está no dia de hoje? Essa pessoa aqui, ela acredita que você é uma pessoa que está passando por um momento onde você precisa superar os obstáculos. Então, essa pessoa acredita que você está trabalhando, está se dedicando a superar os obstáculos, os problemas que tem na sua vida, tá? A pessoa hoje acredita que você está fazendo isso. Por quê? Ela acredita que você precisa, que você está passando por um desequilíbrio emocional, aonde você tem que equilibrar a sua energia pra você realmente conseguir ter um bom resultado. Essa pessoa acredita que você possa estar hoje vibrando uma reconciliação com ela. Ela acredita muito nisso e ela acredita que você está triste, que você está guardando mágoas dela ainda, tá? Essa pessoa, hoje, vibra no coração dela que você está desejando uma reconciliação com ela. Ela acredita que você ainda está guardando mágoas, por isso que vocês não voltaram ainda, tá? De uma certa forma, ela acredita que você possa ser influenciada por outras pessoas. Ela acredita que vocês estão separados, mas existe amor. Ela acredita que você ama ela ainda, ela acredita que você quer renovar, tá? Ela acredita que a energia que você está vibrando hoje é uma energia de renovação, entendeu? Porém, ela tem muito medo que você possa realmente decidir, por causa de terceiros que estão tentando te influenciar, levar a sua vida adiante, entendeu? E com isso você acaba mexendo com ela. Essa pessoa aqui, ela tem a pretensão de se movimentar na sua direção para conseguir, para tentar conseguir consertar as coisas. Por quê? Ela tem entendimento que você está magoada ou magoado, que você não está bem, e ela acredita que se tiver uma oportunidade de conversar com você, vocês possam se acertar. Por quê? Se a pessoa acredita que você é uma pessoa, para viver a felicidade, que você é uma pessoa, que vocês juntos, vocês têm uma plenitude, essa pessoa deseja te reencontrar, ela acredita também que você quer reencontrar ela, e aqui, gente, é uma carta de matrimônio. Essa pessoa aqui deseja ter você na vida dela de novo, e hoje ela realmente acha que você também tem o mesmo bem-querer que ela quer. Ela acredita que você realmente quer também ficar com ela novamente. ela tem essa pretensão e ela tem essa crença, tá? Essa pessoa aqui, ela está acreditando muito que você quer renovar as coisas, mas também ela acredita que você precisa de um tempo para vocês terem uma conversa franca, entendeu? Então ela tem essa consciência. Por isso que essa pessoa aqui se afastou também e está deixando você ter o seu tempo. Porque a hora que você realmente quiser mudar essa energia, só está dependendo de você. E aqui essa pessoa ainda tem a certeza que vai ter uma harmonia com você. Aqui o desejo dessa pessoa em relação a você é ter uma conversa franca, e ela tem a crença que você também, ela acredita que você também vai querer ter essa conversa com ela. É uma pessoa que eu vejo que no momento, no momento, ela estuda ainda a possibilidade de ter um relacionamento com você, tá? E essa pessoa acredita que tem alguém aí te ajudando, ou acredita que você possa pedir ajuda de alguém para que vocês possam realmente ter uma nova oportunidade de finalizar essa separação, esse afastamento, tá? Ela acredita nisso. E essa pessoa também acredita que você tem várias possibilidades. Ela acredita, ela sabe que você é uma pessoa bonita, ou bonita, no caso, mas ela acredita sim, ela sabe que você tem potencial, tá? Para ter quem você quiser. Só que ela acredita ainda que mesmo você tendo tantas opções, você ainda quer ela. Esse é o pensamento dessa pessoa, é nisso que ela acredita, é assim que ela acha que você está. Ela acha que você pode estar realmente querendo ser uma pessoa que você não é, demonstrar uma coisa que você não é, e ela acredita ainda que ela pode voltar para a sua vida. Aqui, essa pessoa aqui, a maior, a maior crença dela em relação a você, ela acredita que vai ter uma conversa com você que pode mudar todo o resultado dessa história, tá bom? Claro que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 ou participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, qualquer tipo de feitiço, especialidade na área amorosa, tem vários áudios aí no canal de pessoas que conseguiram aí o seu objetivo, tá bom? E fizemos uma promoção também, tá? Da Rifa, pessoal. Valorzinho muito baixo para você adquirir o seu número, tá? Para concorrer a uma consulta particular de 30 minutos, via videochamada, tá? Vão ser dois ganhadores, portanto, vale a pena você participar. Quero mandar um alô para o pessoal de Portugal, tá? Pessoal de Lisboa, pessoal do Japão, pessoal da Califórnia, Suíça, Suécia, pessoal do Brasil, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Campinas, Presidente Prudente, Recife, Manaus, Olinda, Belém do Pará, Ceará, Bahia, Salvador, Juiz de Fora, Porto Alegre, todo mundo ligado no nosso canal. Opção dois é dela, da nossa querida, Nossa Senhora de Fátima, tá, pessoal? Você vai mentalizar a pessoa para que possamos descobrir se essa pessoa, como essa pessoa acha que você está no dia de hoje. Mentaliza a pessoa, tá? Se você está aqui, não é por acaso. Pode acreditar que o universo tem uma mensagem para você em relação a essa pessoa. Tá bom? Então, portanto, traga as energias dessa pessoa para cá, pessoal. Esse é o canal da Coruja, o canal Enigma do Oriente. Mentaliza a pessoa e vamos ver juntinhos aqui como essa pessoa acha que você está no dia de hoje, tá bom? Enigma do Oriente. Anota esse nome, gente. Anota esse nome. Enigma do Oriente. É o canal da Coruja, o canal que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, injetando possibilidades, positividade na sua vida, tá bom? Salve Nossa Senhora de Fátima, opção dois para quem já teve um relacionamento com essa pessoa. Como essa pessoa acha que você está no dia de hoje? Será que ela acha que você está como? não, imagina. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Pessoalzinho do número dois aí, para você que escolheu a opção número dois, é a nossa querida Nossa Senhora de Fátima. Essa pessoa aqui, ela está achando hoje, hoje, no dia de hoje, que você tem muito desejo por ela ainda. Ela acha que você tem uma atração física que favorece a vocês realmente terem uma reconciliação futura, tá? E essa pessoa acredita que você não vai segurar o impulso e você vai vir atrás dela. Ela acha que você está tendo muito tesão por ela, que você está sonhando com ela, está desejando ela, tá? Por que isso? Porque vocês têm uma ligação espiritual onde um consegue sentir o que o outro sente, gente, é muito louco. Essa energia de vocês. Essa pessoa acha que você, no momento, está estagnada ou estagnado, que você está fugindo de envolvimento, porque você não sabe o que quer fazer. A pessoa acredita que você está sofrendo, que você está sozinha e ela tem a crença que você está dando um tempo para você mesmo. Essa pessoa em relação a você, eu posso te falar que tem uma energia que ela está esperando as coisas esfriarem para poder vir até você. Para algumas pessoas. Não tem como combinar com todo mundo, tá? Antes que venha alguém no comentário, mas nós já estamos separados, não sei quantos anos, então não é para você tirar, gente. Só isso que eu posso te falar, entendeu? Então, como eu estou falando, essa pessoa aqui acredita que você está dando um tempo para você para que você possa pensar melhor, tá? Na sua vida para você daí dar um passo, entendeu? Essa pessoa, ela acredita muito, 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 muito no seu desejo. Ela acredita muito no que vocês faziam e acredita muito que a qualquer momento você vai dar uma notícia para ela inesperada, que você vai aparecer do nada, que você vai se comunicar, ela acredita que você vai passar por cima do seu orgulho pelo amor que você tem por ela. E essa pessoa acredita que você ainda vai querer ter um recomeço com ela, que você vai curar o seu coração assim que você refletir a sua vida, você vai curar o seu coração e você vai resolver perdoar essa pessoa e você vai resolver se envolver novamente. Vocês vão começar a recomeçar como uma amizade, como quem não quer nada e vocês vão ter uma nova etapa. Isso é o que essa pessoa acredita. Ela acredita muito no seu amor, ela acredita muito que você ainda gosta dela e acredita muito que você vai se envolver novamente com ela. Essa pessoa aqui, ela acredita muito no sucesso da relação de vocês. Ela acredita que vocês vão ter uma estabilidade que vai superar qualquer dificuldade que possa estar acontecendo e ela acha que você vai trazer uma transformação ainda para a vida de vocês, tá? Ela sabe e acredita que vocês vão retomar a relação. Eu vejo uma energia de alegria rondando você e essa pessoa aí, tá? Vai ter uma terceira pessoa que vai realmente ajudar vocês a entrar de novo no eixo um no caminho do outro. Ou essa pessoa está pedindo para alguém fazer isso ou é você que vai pedir para alguém. Eu sei que a energia que vocês estão vibrando é de uma superação de problemas, uma superação de obstáculos, tá? E veja que essa pessoa ela espera uma mensagem tua. Ela tem a esperança que do nada você vai mandar uma mensagem para ela. E quando essa mensagem chegar, vai ter uma reviravolta nessa situação. Ela acredita que quando você ofertar essa estabilidade, quando você mandar essa mensagem para ela, vocês vão entrar num planejamento onde a clareza mental vai tomar conta dessa situação e vocês vão realmente ter um acerto. Tá, gente? Não é que vocês vão voltar. Ela acredita na reconciliação e ela acredita que vocês vão ter a oportunidade de conversar para poder tentar se acertar. Ela acredita muito que você tem muito apego a ela e que você não esqueceu. Essa pessoa aqui acredita muito ainda que você vai procurar ela, tá? Ela realmente acredita muito nisso. Ela acredita muito que ela te marcou de alguma forma, tá? Forma, é... Vocês têm uma conexão sexual muito forte também, tá bom, gente? E essa pessoa acredita que você vai voltar para a vida dela por quê? Assim como ela está com saudade, ela acredita muito que você está vibrando a saudade por ela também, tá? Então hoje essa pessoa tem a convicção que está fazendo falta para você e que você também está sentindo falta dela. Aqui, essa situação vai se resolver, pessoal, mas não é muito rápido, mas vai se resolver sim, tá? Eu vejo a espiritualidade tomando conta dessa situação de vocês aí e ajudando. Tem muita gente desse motivo que está fazendo rezas, orações, ou simpatia, ou até trabalhos, tá bom? Não combinou com a sua realidade porque são várias energias? Faça uma consulta particular somente com a sua energia. Nosso WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Participe da promoção da rifa. Mais detalhe no WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho amoroso, tá bom, pessoal? Quero lembrar vocês também que eu leio todos os comentários, tá bom? Vocês são maravilhosos. Pode deixar sugestão de tema, mas é um tema que sirva pra todo mundo. Quando eu falo sugestão de tema tem gente que vai lá o tema que eu quero é se o Felipe vai voltar pra minha vida. Pô, isso não é pra todo mundo, isso é só pra você. Então não funciona assim, tá bom? Canal Enigma do Oriente quero mandar um alô pro pessoal lá de Caxias do Sul pessoal, olha aí Caxias do Sul aquele abraço, tá bom? Pediu atender o Campo dos Goitacazes Espírito Santo Volta Redonda todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente Opção 3, pessoal é da poderosa Santa Saracali a rainha do meu povo cigano é a mãe dos ciganos Santa Saracali, pessoal é uma é uma entidade maravilhosa é um guia maravilhoso, tá bom? Como está você hoje, hein? Como vai ser o seu dia? Como vai ser a sua semana? Determina aí que a sua semana vai ser boa e ela será, tá? Lembre-se do que eu ensino aqui vibra coisas boas para que as coisas boas possam vir pra você ok? Opção 3 opção da Santa Saracali vamos ver aqui vamos ver aqui como essa pessoa acha que você está pra você que nunca teve nada com essa pessoa, tá? É uma amizade nova uma amizade antiga alguém que você está conhecendo vamos ver como essa pessoa acha que você está em relação a ela mentaliza aí essa pessoinha mentaliza essa pessoa e traz a energia dessa pessoa pra cá você está se inscrevendo no canal está gostando? quem estiver gostando do canal deixa o coraçãozinho azul, hein, pessoal? Compartilhe o canal bom quero mandar Lu pra todos os novos inscritos gratidão os antigos inscritos também Império da Lu Império da Lu aquele beijo, meu amor opção 3 Santa Saracali vamos ver como essa pessoa acha que você está lembrando que você nunca teve nada com essa pessoa, tá? Bom essa pessoa acha que você está com uma energia melhor a pessoa acha que você está com uma energia mais de alegria você está mais feliz você está com mais clareza essa pessoa acredita que você está ficando apaixonada por ela que você já tem um sentimento ela acredita que o envolvimento de vocês está crescendo você realmente está gostando essa pessoa acredita que você está com a vontade de se separar ou já está separada ela acha que você está ou separada ou se separando ou separado ou se separando independente do sexo essa pessoa acredita que você está ficando sozinha ou já está sozinha ou sozinho porque você quer alguma coisa séria com ela e que você vai se permitir se envolver com ela essa pessoa acredita na total possibilidade de vocês terem realmente uma relação mais séria mais aprofundada porque vocês combinam em tudo vocês se completam então automaticamente essa pessoa hoje ela quer ter uma solidez com você ela quer ela pede a espiritualidade ela sempre pediu uma pessoa igual a você e você chegou de uma maneira que você realmente está trazendo para essa pessoa felicidade você está trazendo verdade está trazendo para essa pessoa uma energia que ela talvez nunca tenha sentido na vida dela então essa pessoa vê em você uma lealdade uma fidelidade total essa pessoa acredita muito muito no futuro relacionamento com você ela acredita que você pode ser a pessoa que ela sempre quis e assim que ela pensa que você também está pensando tá gente realmente aqui é uma química muito forte essa pessoa acredita que hoje você está vibrando uma energia de amor por ela essa pessoa acredita que você está vibrando uma energia de relacionamento ela acredita que você está estudando a possibilidade de vocês terem uma relação muito legal isso essa pessoa eu vejo ela e você superando qualquer tipo de obstáculos para vocês ficarem juntos tem os obstáculos ainda mas vocês vão realmente conseguir passar por cima disso aí porque eu vejo na verdade uma grande estabilidade para vocês e eu vejo que o melhor para vocês está por vir ainda e vejo também aqui essa pessoa muito focada em você e aqui é uma estabilidade máxima uma chance para um amor muitas cartas de estabilidade na verdade eu vejo que vocês vão ter uma segurança muito forte um no outro é como se um fosse o ponto de equilíbrio tá bom e essa segurança que faz realmente essa pessoa ficar muito animada com a real possibilidade de vocês terem uma relação mais forte tá essa pessoa aqui é uma pessoa que quando ela pensa em você o coração fica apertado já existe até um medo de perder você tá de perder tudo isso que ela tá vivenciando e ela acredita que você também já tem essa ligação tão forte com ela então essa pessoa aqui acredita que você está vibrando uma energia de amor uma energia de relacionamento com ela tá e acredita que você está vibrando uma felicidade muito grande é uma tiragem com várias energias não combinou com a sua realidade participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico tá bom ou participe da rifa quero mandar o alô pra todo mundo que está se inscrevendo no canal todo mundo que está ativando o sininho todo mundo que tem deixado seu like todo mundo que assiste o vídeo não é inscrito que a Santa Catarina abençoe o caminho de todos vocês também se puder se inscreva eu agradeço tá bom e vem pro canal da Coruja canal Enigma do Oriente eu desejo pra você tudo de bom tá bom gente esse é o canal da Coruja opção 4 a opção da nossa querida Santa Catarina tá gente pra você que eu já falei alguma coisa aqui no canal e já deu certo coloca no comentário aí pras pessoas que não acreditam leiam o seu comentário tá bom vamos na opção opção 4 opção da nossa querida Santa Catarina pra quem nunca teve nada com essa pessoa vamos ver aqui como essa pessoa acha que você está no dia de hoje em relação a ela canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja eu sou Igor Silva de Niterói Rio de Janeiro Brasil para o mundo mas é para o mundo mesmo alô pessoal do Japão aquele abraço alô pessoal dos Estados Unidos pessoal da Alemanha Holanda Paraguai Uruguai República do Congo também opção 4 da nossa querida Santa Catarina salve a sua força vamos ver como essa pessoa tá gente que você nunca teve nada como essa pessoa acha que você está no dia de hoje mentaliza a pessoa por favor traz a energia dessa pessoa pra cá somos do canal Enigma do Oriente pessoal pra você que trouxe a energia dessa pessoa pra cá como essa pessoa acha que você está no dia de hoje bom essa pessoa acha que você está vibrando a energia de um novo caminho uma energia de inícios uma energia de deixar realmente tudo que te atrapalhou pra trás essa pessoa acredita que você está de bem com você mesmo ela acredita que a qualquer momento você vai se comunicar com ela trazendo uma novidade que você vai se movimentar ela acredita que você está vigiando ela que você vai procurar ela e vai mandar mensagem pra ela tá bom essa pessoa acredita muito que você realmente está vibrando uma energia de amor por ela muito forte e ela tem a total convicção que vocês vão ter tá alguma coisinha algum envolvimento vocês vão ter por quê ela acredita que você e ela tem uma realização a ser vivida que vocês vão ter momentos felizes tá vocês tem uma conexão aqui fortíssima a carta do mundo fala disso fala até de uma nova oportunidade que vocês vão ter pra ficar juntos vocês realmente vieram pra se encontrar tá vocês são parceiro com as mesmas ideias e aqui eu vejo realmente no caminho de vocês que vocês deveriam ter se encontrado por isso que o universo por isso que os guias fizeram você cruzar no caminho dessa pessoa e vice-versa e ela acredita que você está muito feliz que você está muito alegre está muito feliz em ter conhecido ela e que vocês estão se completando é uma pessoa que eu posso falar pra você o seguinte antes de você estava tudo parado essa pessoa realmente não acreditava em nada e você chegou trouxe realmente um ânimo pra essa pessoa e depois que você depois que essa pessoa te conheceu você conheceu ela aí sim despertou a paixão essa pessoa acredita muito mas muito 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 que você hoje já tem uma paixão por ela e ela tem uma paixão por você quem não se declarou ainda vai ter uma declaração essa pessoa vai se declarar pra você eu vejo total possibilidade de vocês terem algo a mais sim essa pessoa vai se permitir se envolver é uma pessoa que ela está buscando um equilíbrio de situações aí e vejo que vocês estão no caminho do outro e vocês vão colher coisas boas aqui tem muito desejo tem muita atração vocês estão no caminho certo ela acredita que você está no caminho certo e ela também está aqui gente você e ela o seis de paus fala de vitórias inevitavelmente você e essa pessoa vão ter vitórias vocês vão ficar juntos se já não estiverem tem gente aqui que já sentiu uma energia que vocês já estão juntos aqui a energia está muito propícia para vocês terem um movimento ainda maior um elo mais forte desde que você não permita que ninguém dê pitaco na relação de vocês tá bom esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva deixa o seu like para ajudar o canal para contribuir com isso automaticamente o universo te devolve tudo de bom tá bom um beijo no coração de cada um que viu esse vídeo tá bom eu sou eu